Os imóveis alugados pela Prefeitura foi um dos temas abordados pelos vereadores na tribuna durante a sessão do último dia 6. Apoiando-se em um requerimento protocolado pela vereadora Carol Ribeiro do PSDB, Edmilson do PSOL falou sobre a mudança de endereço do Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos, o CEMEG, da região do Gopouva, para a Avenida Salgado Filho, no centro. O parlamentar estranhou o aluguel do imóvel que aparentemente ainda não tem condições de uso. Nos causou bastante estranheza a assinatura a toque de caixa dessa locação para não ser utilizada. Foram meses onde o imóvel passou a ser adequado. Em qualquer lugar do mundo, quando você loca o imóvel e se o proprietário tem que fazer alterações, você não assina o contrato, você não passa a pagar. Você aguarda que o imóvel seja adequado, atendendo os pedidos daquele que está propondo a locação. E aqui foi diferente. Na verdade, se começou a pagar a locação e trabalhando sem atendimento ali ao público. Ou seja, o dinheiro público aqui, mais uma vez, sendo desperdiçado. Leandro Dourado, do PDT, também elaborou um requerimento questionando os contratos dos imóveis. Isso em específico aqui, que eu quero saber, são todos os imóveis da prefeitura que estão sendo alugados. Então, eu escuto muito nos bastidores da política, a população muitas vezes também chega e fala Olha, vereador, tem um imóvel que está alugado da prefeitura, eu fiquei sabendo que está alugado por um valor exorbitante. Exorbitante. Então, aqui nesse requerimento aqui, também, mais uma vez, eu peço para que me responda. Eu quero o número de cada contrato, porque aqui eu faço questão de olhar contrato por contrato. Contrato por contrato eu vou olhar. Vou ler todos os contratos de locação que tem aqui na cidade de Guarulhos. E se não me responder, e se não me dar o número dos contratos, como está aqui, no corpo do meu requerimento, aí eu vou ter que judicializar. Professor Romulo Ornelas, do PT, aproveitou o tema para lembrar que a Unidade Básica de Saúde do Parque Alvorada, que também foi transferida de endereço, ainda não está funcionando. Mas, segundo o vereador, a prefeitura já está pagando o aluguel do imóvel. No último sábado, dia 2, fez 10 meses que a prefeitura paga o aluguel de um espaço na Avenida Santana do Mundal, no Alvorada, e está pagando o aluguel 10 meses sem utilizar. Não utiliza o espaço e a população sem UBS. Manda a população que precisa da UBS lá para o Jardim Cumbica, que é totalmente fora de mão. Os moradores têm que pegar Uber, porque nem ônibus tem. Tem que pegar Uber para ir para lá. Lógico, isso desanima as pessoas a correr atrás da UBS, da região do Parque Alvorada.